Olá turma amiga do esporte, última partida da semifinal do Supercopão, time do Barreiro enfrentando o atual campeão da competição, a LDU. Estamos aqui com o Didi, Didi já jogou muito pela LDU e hoje é o professor aqui do Barreiro. Didi, o Barreiro veio em ascensão, hoje é o grande dia, é cravar a vaga na final. Cravar, cravar, já tá cravado faz tempo aqui, Deus é sempre com a gente. Só que a gente vai pro jogo, tô jogando contra o meu time, felizmente. Hoje eu tô do lado de fora, joguei nos dois, hoje eu tô no banco de um. Mas o coração tá dividido, mas hoje eu sou família Barreiro, então vamos pra final. Como é que tá o esquema, Tati? 4-4-2, 4-3-3? 4-4-2. Respeitando os moleques? Nossa adversária tem que respeitar sempre, mas não deixar de ir pro jogo, não deixar de jogar. Como é que tá o banco? Tá bom, tá bom. Várias peças, tem peças de reposição? Graças a Deus temos, nosso time tá inteiro, desde o primeiro jogo tá inteiro nosso time. Vamos lá, conversar aqui com os meninos, a diretoria que tá de Nino. Rapaz, quem fica no banco num jogo desse, quem fica naquela expectativa de entrar? Rapaz, eu espero aí uma oportunidade aí, o professor me bota aí, passar a confiança aí pra zaga aí, sair com essa vitória aí. Sabendo que ganhando esse jogo já botou 4 mil no bolso. É muita resenha. É muita resenha. E aí, querido, como é que tá o jogo, com a perspectiva? Para, rapaz, fala aí. E aí, o Hélio tá devendo um gol, já tem quantos gols aí nessa competição, Hélio? Nenhum, né? Então tá devendo. É, tô devendo. Quem sabe seja hoje? Quem sabe, né? O professor me bota aí, quem sabe eu marco um gol aí da vitória, se Deus quiser. E aí, tu já te recuperou, saiu no último jogo contundido, meio lesionado. Como é que tá, prepara o físico pra hoje? Recuperei, recuperei, tô preparado pra qualquer hora que o professor precisar de mim, eu dar meu máximo e garantir essa vitória aí pro Barreiro, se Deus quiser. E aí, Anderson, o que que espera dessa partidaça? Só a vitória. Só a vitória? É. Querido, e aí? Hoje é o dia? Hoje é o dia aí do Barreiro aí. Tô mais que esperando aí. Vai ter resenha se o que o Barreiro classifica pra final? Com certeza tem, sempre tem. Arrisca um placar? Hoje a gente sai com 2x0. 2x0? 2x0. Abatamos um papo aí com todo mundo do Barreiro, vamos ver lá a LDU. A moçada teve um jogo ontem também muito importante, tá vindo com desgaste físico e a gente vai sentir o clima dos adversários aqui do Barreiro. O time da LDU ontem teve um compromisso pela Copa das Cidades. Professor, como é que tá o desgaste do time aí, sabendo que essa é uma final muito pegada? É, sabendo, Cabral, que nós estamos em duas competições importantes, né? Na Copa Maranhão e na Copa Rosário. E o desgaste tá sendo muito, muito grande pra gente. Apesar da gente ter um elenco reduzido, mas a gente tá aí com toda a força e vontade de conquistar essa classificação agora num tempo normal. Beleza. Olha, não tá querendo ir pra pênalti, não. O professor tá querendo meter, é gol mesmo em cima do time do Barreiro. Tem um papo com o Cabecinha. Cabecinha, conversamos de manhã, agora de tarde. Cabeça, o que a LDU precisa fazer pra garantir a vaga na final? Fazer os gols. Vamos. Não adianta jogar bem, não fazer o gol e vai perder o jogo. A gente fizer os gols, a gente vai sair com a vitória que ontem teve um jogo da HN contra o Paraíso. O time da HN teve quatro oportunidades pra fazer o gol, fez, o Paraíso foi duas vezes, fez o gol e tá na final. E hoje não pode ser diferente. Já as oportunidades pra aparecer, tem que ter tranquilidade e sabedoria pra fazer os gols. E também não tomar, né? Com certeza. Não, esse aí nosso gol não toma, nosso gol, um dos maiores gols do campeonato tá ali, nosso gol de vanda. Ela não tomou nem um gol e hoje não, Jesus não vai tomar. Beleza. E aí, filho, preparado aí pra essa semifinal? Preparado, preparado. Focado. Pauvéia, pergunta que não quer calar. Ainda tem fôlego, que tu correu de manhã, vai correr agora. De manhã tu pegou um coque aí do time de cabeça, né? Foi aí, porque nosso time entrou errado também aí. Mas nós estamos aqui, aguardando aqui a oportunidade aqui. E o treinador aí resolveu colocar nós aí, nós estamos aí pra resolver também aí. É verdade. É desgastante, mas ao mesmo tempo prazeroso, né? Pra quem gosta do futebol, hoje a gente tá aqui em busca da vaga na final e defender nosso título. Que foi o ano passado. Mas vamos ver agora no decorrer da partida aí, que Deus nos abençoe e possamos sair com a vitória aí. A LDU entrou em campo com o time desgastado do jogo do dia anterior, por outra competição, pela Copa Maranhense de Futebol, onde o time representa a Rosário. Por outro lado, o barreiro bem motivado buscavam as jogadas, mas o gol não acontecia. Era nítido o desgaste físico de alguns atletas da LDU, como era o caso de Darlan, o atacante do time no primeiro tempo. Um bom primeiro tempo, mas o gol não saiu. Vamos encostar aqui pra falar aqui com o Romarinho e também com o Darlan. Darlan, sentiu alguma coisa naquela queda ali? Senti aqui a parte da posterior da coxa, mas tentei ficar até o primeiro tempo aí pra ajudar a equipe. Tá fora do segundo tempo? Com certeza. Rapaz, Romarinho, como é que tá essa lua aí? Vai quente demais, horário de 3 e meia aí é complicado o cara jogar, mas isso não justifica a gente sair com o primeiro tempo ganhando. A gente fez uma bela primeiro tempo, espero que o professor vai falar pra gente sair com a vitória. Jogou ontem? Não, não. Então já pode encarar o segundo tempo? Já, já. Isso aí a moçada aqui. E aí, como é que tá essa lua? Quente demais, só tá quente demais, tá doido? Destaca aí um ponto positivo da LDU e na tua visão onde o time tem que melhorar? Acho que pra gente faltou só o último passe, né? A última finalização ali, mas no segundo tempo a gente vai com força máxima aí pra fazer o gol. Senhor, quem errar menos leva a vaga pra final? Quem errar menos leva a vaga pra final, mas se Deus quiser nós vamos sair aí vitoriosos. O volume de jogo da LDU tá bom? Tá bom, mas vai melhorar no segundo tempo agora. Beleza, a moçada aqui também muito confiante. E tem mais 45 minutos pra decidir essa vaga. Somente um time vai pra final contra o Paraíso. No segundo tempo, o time da LDU começou a mexer no elenco e apostou em Cabeça Santos. E não é que a aposta deu certo. O homem marcou o gol, comemorou muito e garantiu a classificação do time da LDU. Final de partida e com um gol de Cabeça Santos, a LDU chega a final para enfrentar o Paraíso. A mesma final da edição passada dessa competição. A gente vai conversar ali com o pessoal do Paraíso e também com o pessoal aqui da LDU que conseguiu a vaga. Tá ali o pessoal ali saindo, a UBC e companhia. Ali rincou. Muito triste. Tá jogando pelo barreiro no jogo hoje. Vai ter um papo aqui com o professor. Professor, é a mesma final do ano passado que vai torcer pra história se repetir? É, defendendo mais um título, né? Campeão da primeira competição, né? E agora, com a força e vontade, vamos pra essa final aí e garantir mais um título aí pra nós. Vamos falar aqui com o Cabeça Santos, autor do gol aí da classificação. Cabeça, vamos botar a camisa aqui do patrocinador oficial. O time da LDU marcou um único gol na competição, mas foi o mais importante que levou à final. Cabeça, feliz hoje pra marcar o gol da classificação? Tô, tô muito feliz por ter ajudado a minha equipe a classificar pra mais uma final, graças a Deus. Agora, nós vamos fazer uma ganha aqui porque é o paraíso, mas na final é jogo único e que vence melhor. E o gol é dedicado aí ao amigo especial? Com certeza aqui, ó. A oposição fala e vem o prefeito de trabalho. E a oposição me critica, eu continuo jogando e fazendo gol pra galera. Valeu aí. E aí, Marinho, feliz da vida, mais uma final aí pra LDU? Mais uma final. No passado a gente foi campeão, agora esse ano de 90 na final. Se Deus quiser fazer um grande trabalho, ele sai campeão de novo. Bem, gente, vamos ficando por aqui. Promete, paraíso e LDU. Será se a história se repete? Será se a história terá final diferente? Acompanhe esse super jogaço aqui na TVR, o canal do Esporte Local. E aí, vamos lá.